Um meteoro foi visto ontem em várias cidades do Nordeste e assustou os moradores. Câmera instalada em uma cidade na região metropolitana de Porto Alegre registrou a queda de um meteoro. Hoje, ao menos 500 pessoas ficaram feridas na região dos Montes Rurais, na Rússia, depois da queda de um meteorito. Três em estado grave. Um asteroide passou perto da Terra no início da noite de hoje. A NASA divulgou novas imagens de um asteroide que sim. Pode se chocar. Um asteroide que era o tamanho de um ônibus escolar passou aqui pela Terra a uma distância que é considerada muito próxima pelos notícias. O maior asteroide já registrado pela NASA deve passar hoje perto da Terra. Olá, amigos do canal Fim dos Tempos. Hoje nós vamos falar a respeito da queda de um asteroide na Terra. Hoje nós vamos falar a respeito da queda de meteoros na Terra. E vamos falar a respeito da profecia bíblica, a respeito da queda de um meteoro e das notícias da queda de meteoros e de asteroides na Terra. E quando vai ser o próximo asteroide, quando vai ser o próximo meteoro que vai cair na Terra. Se vai cair, se não vai cair. Se realmente é verdade, se realmente tem algo de verdade por trás de tudo isso, nós vamos falar sobre isso hoje. Você é muito bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, eu te dou aí um tempo para você se inscrever no canal. Clica aqui no cantinho do vídeo aqui, está escrito inscreva-se aqui embaixo e inscreva-se no canal para nos ajudar. Curta, clica ali no joinha, no gostei, para ajudar o nosso canal a alcançar mais pessoas. Para que mais pessoas venham a ser alcançadas, tanto pelas informações como pela palavra de Deus. Muito bem, já se inscreveu, já deixou seu joinha, vamos falar a respeito de asteroides, a respeito de meteoros e a respeito de notícias e a respeito de profecias. Todos os dias tem novas descobertas de novos asteroides que passam raspando na Terra. Todos os dias nós vemos aí notícias em vários sites diferentes, jornais, televisão, órgãos como a NASA, como outros órgãos científicos que nos alertam a respeito de asteroides ou que passaram perto da Terra ou que estão vindo em direção à Terra ou que são potencialmente perigosos ou que atingiram a Terra. Muitas vezes nós falamos, ah, o meteoro não vai atingir a Terra, isso é conversa, é notícia falsa. Mas muitos já atingiram a Terra, já caíram, já causaram estragos, muitos. Na medida que a tecnologia vai aumentando, o conhecimento vai aumentando e as pessoas, os cientistas que são envolvidos no monitoramento dos novos asteroides vai aumentando também a quantidade de meteoros e asteroides que são notificados. Tem alguns sites que diariamente publicam informações sobre esses eventos, como asteroides, meteoros, outros fragmentos também, cometas. Lembrando que meteoro são partes menores de asteroides, ou poeira, ou gelo, que ficam na trilha do espaço, aí quando passam os cometas, deixam em restos, esses são meteoros. Meteoros são partes menores. Cometas, asteroides, meteoritos, não é a mesma coisa. São coisas diferentes, cada um tem um tamanho e um estágio específico ali no espaço. Todos os dias, no mundo, tem os observatórios. Eles com telescópios, eles fotografam o céu em busca de novos corpos celestes. E os dados que são coletados sobre esses asteroides, meteoros que são fotografados ou são filmados, eles são divulgados por diversos cientistas em sites que você tem livre acesso. Você tem livre acesso, você pode entrar, vou deixar aqui na descrição alguns sites, onde você pode ali monitorar, se você quiser monitorar ali os asteroides próximos. Vou mostrar aqui que tem vários asteroides aí. Tem um site aqui, esse site Apolo 11. Veja aqui. Olha, os que estão marcados em verde são tranquilos, estão distantes da Terra. Os que já são marcados em amarelo, eles já são potencialmente mais perigosos. Laranjado mais ainda, que são mais próximos. É uma lua, está a uma lua da Terra. E quando ele está marcado de vermelho, quer dizer que ele está a menos de 38 mil quilômetros da Terra, você já tem um perigo maior. Aqui nesse site, você pode ver, tem muitos vermelhos, laranjas que já passaram a Terra. Hoje, aqui eu estou gravando aqui dia 20 de outubro. Hoje tem um asteroide aqui, 2020 UB. de tamanho de 1,8 metros de tamanho. Não, 1,8 luas de tamanho, de distância, desculpa. 1,8 luas de distância. Significa que ele está uma lua, quase duas luas de distância da Terra. Ele já é um pouquinho próximo aí. E ele tem 10 metros. 10 metros não é capaz de fazer muita coisa, é um estrago muito grande no planeta. Mas aonde, se ele cair em um local habitado, ele pode causar uma grande tragédia aí. 10 metros já é um tamanho que causa um estrago local. Agora, um asteroide de proporções maiores é que pode ocasionar aí uma catástrofe mundial. Teria que ser um quilômetro de tamanho para que ele pudesse ocasionar aí um grande estrago no nosso planeta, até a extinção da vida. Mas nós vamos analisar isso biblicamente já daqui a pouco. Temos mais, se você acompanhar aqui, dia 22 de outubro tem um que está em amarelo, que é um alerta. Agora um que está aqui em vermelho, que já foi muito falado, é aqui no dia 2 de novembro. É o de 2018 VP1. Esse asteroide em vermelho, ele vai passar a 0,02 de distância da Terra, ou seja, muito próximo. É quase certo, é certeza que ele vai cair. Esse asteroide aqui, o 2018 VP1, vai cair nas vésperas da eleição dos Estados Unidos. É um asteroide que está sendo muito comentado, mas na verdade ele não é um asteroide, ele é um meteoro. Porque ele tem 2 metros de tamanho. E um asteroide desse tamanho de 2 metros, é muito provavelmente que ele vai atingir a atmosfera e ele vai ser evaporado pela nossa atmosfera. Provavelmente ele será evaporado, porque 2 metros é muito pequeno. Estão fazendo um alarde por causa da data. Agora outro aqui, 0,46 aqui depois, dia 5 de novembro. Esse já tem 18 metros. Esse já tem um pouquinho mais de probabilidade de atingir a Terra. De chegar aqui e chegar a cair na Terra mesmo. Então isso aqui nós podemos já ficar mais preocupados com ele. Nós não sabemos aonde ele vai cair. Só quem está monitorando é que sabe. Que pode saber, ainda não sabe, mas quando chegar perto vai saber. Mas vamos ver o que vai acontecer então dia 5 de novembro. Mas como eu disse, também o tamanho dele não é tão grande assim que possa causar alguma catástrofe mundial. Não. Ele é pequeno em comparação ao planeta. Mas existe então um perigo. Existe. A NASA juntou força junto com a Agência Espacial Europeia para tentar desviar um asteroide potencialmente perigoso que é o asteroide Dimorphos. Ele é um asteroide que está programado, calculado, que vai cair em 2022. Vai cair não. Vai passar próximo à órbita da Terra em 2022. É um asteroide Dimorphos e o asteroide Dídimo. O Dídimo é um sistema binário. Ou seja, dois asteroides. É um asteroide com outro asteroide contornando ele, como se fosse uma lua. O maior, ele tem 780 metros. É quase um quilômetro de diâmetro. E o outro, que está sendo como uma lua dele, tem 160 metros de diâmetro. O menor orbita o maior. O Dimorphos é o maior. E o Dídimo é o menor. É considerado, pelo seu tamanho, potencialmente perigoso. Ele tem, olha só, ele tem um tamanho de uma montanha. Ele diz aqui. É um sistema binário. O asteroide tem dimensões de uma montanha. Ou seja, a palavra do Senhor diz que uma montanha cairá na Terra nos últimos tempos. Nós vamos chegar nessa parte já. Então, a NASA está lá tentando unir o força com a outra agência para enviar uma nave lá, um objeto espacial, para tentar atingir este asteroide, para tentar desviá-lo. Ele está previsto para 2022 passar pela atmosfera da Terra. Pela atmosfera não, pela órbita da Terra. Então, potencialmente perigoso. Ao redor da Terra, as imediações da Terra são atravessadas por centenas de asteroides, todos os dias. Você pode acompanhar na internet ali, eles filmam chuvas de meteoros. São milhões de asteroides que caem na Terra. Na verdade, eles não chegam a cair na Terra, mas eles atravessam a atmosfera e criam aquele espetáculo luminoso. Então, mas, todos os dias tem isso. Então, esperar que algum deles acerta o nosso planeta é, na verdade, uma questão de estatística, questão de tempo. Quem, não sei se você se lembra, o último que foi amplamente filmado e divulgado foi o que caiu na Rússia. Ele não chegou a cair, a chocar, se chocar com o chão. Mas ele explodiu no ar. Ele explodiu no ar uma força tremenda que estilhaçou os vidros de quilômetros e quilômetros de distância dos prédios. Todos os prédios tiveram seus vidros, seus blindex lá, seus vidros dos prédios estilhaçados. Centenas de pessoas ficaram feridas. Ninguém morreu, mas centenas de pessoas ficaram feridas por causa da... Talvez por causa dos estilhaços que... Da força que o meteoro estourou, explodiu no ar e estourou ali os vidros, as vidraças a quilômetros de distância de onde ele estourou. No Brasil, no Ceará, no Ceará, também caiu um meteoro, fez um grande estrondo lá, um grande... Assustou muita gente. No Rio Grande do Sul, tudo isso aqui é recente. Recente. Coisas que aconteceram recentemente. Outro asteroide, ó. É asteroide Bennu. Esse é o que está mais distante e foi enviado uma... Uma nave chamada Osiris-Rex pela NASA. Para coletar informações deste asteroide Bennu. Esse asteroide Bennu, ele é enorme. E ele pode... Se ele vir a chocar com a Terra, pode ser uma grande catástrofe. Que aconteça no nosso planeta. Mas ele ainda está muito distante. Então ainda não é... Não é agora ainda o fim do mundo. A maioria dos asteroides que se choca a Terra, que entram na atmosfera terrestre, eles não passam de 10 metros de diâmetro. Se acima disso aí já tem potencial de causar danos, se caso tiver impacto aqui com a Terra. A nossa atmosfera é a nossa proteção. Só que ela não é capaz de eliminar um objeto de uma massa tão grande como um asteroide. E a Bíblia? Vamos agora para a Bíblia. Vamos agora... Vamos agora para a parte bíblica. Vamos para a profecia. A Bíblia fala sobre asteroide caindo na Terra? Sim. Marcos 13, versículo 25, diz assim... Cairão astros dos céus e as forças que estão nos céus serão abaladas. A Bíblia fala a respeito aí dos astros caindo do céu nos últimos tempos. Tem uma outra vertente aí que acredita num corpo celeste chamado Nibiru. Nibiru. Seria um planeta errante. Um planeta que orbita o sistema solar e ele não teria uma órbita correta. Poderia se chocar com o nosso planeta. Eu, particularmente, não acredito neste Nibiru. Não tem nada biblicamente falando a respeito disso. A Bíblia fala assim, em Apocalipse 6. Havendo aberto o sexto selo, olhei que houve um grande tremor de terra. O céu se tornou negro como saco de silício e a lua se tornou como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes e abalada por um vento forte. O céu retirou-se como um livro que se enrola. Todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Os reis da terra e os grandes, ricos, tribunos, os poderosos, todo servo, todo livre, e se esconderam em cavernas e rochas das montanhas. E diziam aos montes e os rochedos, Veja que aqui descreve uma catástrofe, como se os corpos celestes estivessem caindo no céu e ocasionando aí uma grande catástrofe mundial. Ó, aberto o sexto selo, houve um grande temor de terra. O céu se tornou negro como saco de silício e a lua se tornou como sangue. Olha só, isso que está acontecendo, o céu se tornando negro e a lua... O asteroide tem um impacto na Terra. A poeira cósmica, né, ela é lançada no ar. E essa poeira, ela cobre o céu, cobre a lua. Quando tem poeira, quando tem queimadas, quando tem fumaça, você pode ver que a lua, ela fica vermelha, ela fica avermelhada. Então aqui falou como se tornou em sangue. E o céu, o sol se escureceu por causa dessa nuvem de poeira que tampa o sol. Ocasiona o quê? Queda de temperaturas, ela pode mudar o clima, né, um asteroide de grandes proporções. Então falou assim que as estrelas caíram no céu, ou seja, asteroides menores, como os figos verdes, quando abalada pelos ventos. O céu se retirou como um livre que se enrola, ou seja, como o céu foi coberto por essa poeira, né, do impacto. Os montes e as ilhas foram removidos porque o impacto, ele abala, ou causa terremotos, né. Então, dependendo do impacto, tantas coisas podem acontecer. Aí, olha o que ele diz aqui, os reis da terra e os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos, ou seja, não importa a sua classe social. Se acontecer uma catástrofe dessa, não tem pra onde você correr. Não importa se você é rico, se você é pobre, se você tem condições ou se você não tem. Ele diz aqui, se esconderam em cavernas e nas rochas das montanhas. Aqui faz referência o quê? A bunkers. Milhares de pessoas que têm condições financeiras estão adquirindo bunkers. O que é bunkers? São construções feitas subterrâneas, debaixo da terra. Onde você entra lá, lá tem suprimento pra muito tempo, às vezes até pra anos. Ali dentro, você... Lá tem suprimento de ar, suprimento de água, de alimentos. É um bunker. É assim que eles pretendem se salvar. Mas se for a vontade de Deus, se for a mão de Deus, nada pode se salvar. Outro versículo aqui, ainda em Apocalipse, capítulo 8, versículo 8 a 9. Nós vemos ali a notícia desse asteroide de Morphos, que é a NASA e a ESA, estão unindo forças pra tentar desviar. E na própria notícia diz assim, que é um asteroide de proporções do tamanho de uma montanha. E a Bíblia diz aqui, uma grande montanha ardendo em chamas foi atirada no mar. Ou seja, esse asteroide, se é um asteroide cair no mar desta proporção do tamanho de uma montanha, ele vai ocasionar o que? Um tsunami. O tsunami é o que? Uma grande onda do mar que vai varrer aí todo o litoral ao seu redor. Seja, se cair no Oceano Atlântico, é África, Europa e América, América do Sul, será atingido por esse tsunami. Olha só, caiu sobre a terça parte dos rios e a fonte das águas. ou seja, e o nome da estrela era Abicinto. Abicinto. E aí, prejudicou as águas. Ou seja, talvez esse asteroide tenha alguma substância química que envenene as águas. Além da sua proporção gigantesca no impacto, ainda ele vai fazer com que as águas fiquem envenenadas. E as pessoas que tomarem essas águas morrerão. Isso é bíblico. Aí, continuando aqui, versículo 8, versículo 10, e o terceiro anjo tocou a sua trombeta, caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha. Mais uma queda, mais um meteoro. A Bíblia já falou aqui isso é de três, só no livro de Apocalipse. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta, caiu uma grande estrela, e essa caiu sobre a terça parte dos rios e sobre a fonte das águas. E o nome da estrela era Abicinto. Apocalipse, capítulo 9, e o quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra e foi lhe dado a chave do poço e do abismo. Essa estrela caiu do céu na terra aqui já não é falando a respeito de meteoros. Isso aqui já é espiritual, isso aqui já é um anjo caído. Continuando aqui, Apocalipse 16, E sobre os homens caiu do céu grande saraiva, pedras do peso de um talento, e os homens blasfemaram de Deus por causa da grande saraiva, porque a sua praga era muito grande. Aqui já fala de meteoritos pequenos que caem sobre os seres humanos ali, ocasionando dor, ocasionando catástrofes menores, mais pontuais ali sobre os seres humanos, caindo sobre as cidades, as pessoas correndo. Tem relatos ali de meteoro que caiu uma senhora foi atingida por um meteoro do tamanho de uma bola de futebol. Caiu na casa dela, bateu no móvel dela e recocheteou e bateu nela. Ela ficou com hematoma, não foi um ferimento grave, mas ela foi atingida ali por um meteoro, ficou ferida. Então, eu creio que seja mais ou menos semelhante a isso. Cristo. Então, existe um perigo, sim. Nós queremos que um objeto celeste vai se chocar com a Terra, conforme está escrito aqui na Bíblia, e o nome da estrela é Abicinto. Abicinto significa angústia ou angustiosa. Então, segundo a Bíblia, esse asteroide vai causar muita angústia no mundo e a palavra do Senhor diz que ela cairá sobre o mar. Caindo sobre o mar vai ocasionar um tsunami que vai prejudicar os mares e os rios, vai contaminar, porque provavelmente ela vai envenenar os mares e os rios. A terça parte dos mares e dos rios prejudicará o suprimento de água mundial. Isso é o que está previsto. A profecia de Daniel diz que no fim dos tempos a ciência se multiplicará. E atualmente Deus está permitindo que o homem alcance tanto conhecimento sobre asteroides de objetos tão distantes e potencialmente perigosos comprovando até mesmo pelos cientistas que Deus já havia falado a verdade ali na sua palavra. Deus está alertando o povo. Deus está alertando o povo para que o povo fique atento. Olhe para o céu. Sinais no céu. Esse ano de 2020 quantas notícias nós tivemos de asteroides. você viu ali que eu mostrei para você a lista de asteroides que estão mais próximos que estão mais longe são sinais no céu. Eu só estou falando agora dos sinais dos asteroides mas tem muitos outros sinais. Então nós temos que estar como? Em estado de vigilância guardando a palavra de Deus. Nós devemos vigiar estar continuamente preparados para que no momento que o Senhor Jesus nos chamar nós estejamos prontos. A palavra do Senhor diz assim que Ele nos livrará do momento da angústia. Então se você é fiel a Deus não fique temeroso. Não fique temeroso. Para quem lê a palavra de Deus você não será pego de surpresa. Deus não faz nada antes de revelar os seus segredos aos seus servos os profetas. Se é uma profecia a gente não tem como impedir. não há nada que a gente possa impedir. Porque Deus não muda. E qualquer evento apocalíptico que venha a ocorrer a promessa do Senhor é nos preservar da morte eterna. A morte carnal talvez ela pode vir porque esse é um processo que nós muitas vezes temos que passar. Mas a morte espiritual essa Deus vai te livrar se você permanecer fiel. tudo que a gente tem que fazer é temer a Deus Deus está no controle Ele é o Rei do Universo a Terra é o estrado dos seus pés tudo está nas mãos de Deus coloque as suas vidas nas mãos de Deus creia nele confia no Senhor e o mais Ele fará. Nós estamos chegando nos fins dos tempos os sinais estão aumentando as dores de partos estão aumentando então que nós estejamos preparados para vencer as astutas ciladas do diabo Amém? Deus abençoe não se esqueça de curtir este vídeo compartilhar com seus amigos nos seus grupos e também se inscrever no canal aqui do Youtube Deus abençoe até o próximo vídeo Amém?